Fala galera do Zubi, beleza? Aqui é a Cris Zé Santos, com o canal RDK Pinturas E antes do vídeo começar, você já sabe, deixa aquele like Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal E ative o sininho para você ficar por dentro de tudo o que rola aqui Hoje é um vídeo bem bacana Pode ver aí, está escrito Opa, lixamento Sem pó Lá embaixo, está escrito RDK Pinturas Mostrar aqui para vocês Lixando aqui essa parede aqui Na nossa máquina aí, que não sai nada de poeira Viu galera? Vamos que vamos? Viu galera? Viu galera? Viu? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.